Top 20 Brasil da MTV está de volta! Um dos programas de maior audiência da antiga MTV é uma das novas apostas da nova MTV Brasil que agora é comandada pela Viacom que começa a apostar numa programação mais musical pra fugir do rótulo de emissora da apegação com os realities que ficaram muito famosos por lá, né? Como de férias com ex e por aí vai. Saiba mais sobre a volta desse programa no vídeo de hoje. Olá, todo mundo do mundo! No último sábado do mês de abril, a MTV reestreou ou estreou o antigo programa que era sucesso que é o Top 20 Brasil. Esse programa ia super bem de audiência quando era exibido pela MTV e agora volta à grade do canal nessa sua nova formatação. E no primeiro final de semana da volta desse programa teve um primeiro lugar pouco convencional. Nada de Anitta, o MC Kevinho, quem ficou em primeiro lugar foi a música Clichê de Day e Vitão. A princípio, todos os vídeos que estão concorrendo são pré-selecionados pela própria MTV e disponibilizados no site pra votação. E o programa vai ao ar todos os sábados ao meio-dia. Essa volta do Top 20 Brasil leva a gente a pensar se outros programas da antiga versão da MTV vão voltar a ser exibidos no canal, né? Então já deixa aqui nos comentários qual dos programas da antiga MTV você gostaria de ver de volta à televisão brasileira. O meu favorito com certeza era o Luau MTV que era apresentado a princípio pela Sabrina Parnatore e depois foi apresentado pela Sara Oliveira também. Tiveram outras apresentadoras mas essas duas foram as que mais me marcaram. Aliás, toda a programação de verão da MTV era muito boa, né? Todos os programas eram muito legais. Mas esse Luau que tinha todo aquele clima intimista levava sempre um artista muito legal e fazia um som da hora. Outro projeto que também tem planos pra voltar é o acústico MTV. O acústico marcou demais porque tinha só os melhores artistas da televisão brasileira fazendo aquele som ali só com instrumentos acústicos e com certeza gerou grandes clássicos da música brasileira. Teve Titãs, Cassia Heller, Charlie Brown Jr., Sandy Jr. Sem contar que a MTV sempre foi de descobrir novos talentos, né? Sempre apostou em carinhas novas na televisão. E muitos deles estão aí até hoje, né? Titi Miller, Marcos Mion, Sabrina Parlatore e muitos outros que estão brilhando aí em outros canais. Na minha opinião, todo mundo só tem a ganhar com essa nova aposta da MTV porque falta na televisão essas opções musicais nos canais, né? E não tem. E a MTV fazia isso muito bem. Então vou ficar muito feliz se eles voltarem a trazer isso pra gente. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu a volta do Top 20 Brasil, não deixa de comentar aqui embaixo e me fala o que você mais gostou, se você gostava da versão anterior. E não esquece de comentar também o que da antiga MTV você gostaria de ver de novo na telinha. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo, compartilhar com aquele seu amigo que era super fã da MTV e se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo novo que sai por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, valeu, tchau!